O João de Barro Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjar uma companheira No vai e vem Com o barro da biquinha Ele vem sua casinha Lá no galho da paneira Todas manhã o pedreiro na floresta Buscava fazendo festa Daquela que tanto amava O baileiro Com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da paneira O campo é o seguinte Aqui é uma faculdade Que nunca a gente vai conseguir Pegar o diploma Sempre tem algo a aprender A primeira vez que eu comecei A tomar um conhecimento Da natureza De trabalho Foi com sete anos Sete anos eu já estava começando A trabalhar A ajudar meu pai na roça Meu avô E eu vi muita abundância De peixe E água E o clima Também mais equilibrado Chuva no tempo certo Frio no tempo certo E tudo era diferente De hoje Tinha mais gente Mais habitantes E menos casas Hoje tem muitas casas E tem menos habitantes Na nossa comunidade Inclusive o pessoal nosso Nativo daqui Foi Mais ou menos Uns 80% Embora Procuraram as grandes cidades Através de emprego Porque a vida Estava ficando difícil Na roça E foi cedendo espaço Ao pessoal Migrante Turista Me fala uma coisa Então Por que você não saiu Eu não saí Porque eu perseverei Eu acreditei E não quis buscar Alternativa mais fácil Eu enfrentei A dificuldade da roça Que talvez tenha Um pouco de dificuldade Mas eu aprendi Com meu avô Perseverar sempre Suar a camisa Lutar E ter esperança Porque eu aprendi A lidar no campo E gosto demais Construí a minha vida Criei meu auxílio Com o sor do rosto Trabalhando na enxada E pouca coisa também Que eu trabalho mais com horta Não tenho grandes plantações Mas é com pouca coisa Que eu fui adquirindo A manter a vida Aqui no campo Eu vi que você Preparou aí Uma mesa Com alguns produtos Aqui seus Eu queria saber Qual foi o critério Seu para escolher Esses produtos Que você se separou O critério Que eu escolhi Aqui É mostrar Aqui uma Uma planta básica Do homem da roça Que é Aqui é o milho Então é uma planta básica Que é considerada O pai da casa E do milho Provem tudo Provem a carne Provem a farinha Então esse milho aí Você planta E seca ele Seca Guarda Para você ter ao longo do ano Ao longo do ano Para poder ter Em casa Isso aí E a palha do milho Você usa para alguma coisa Ou não? A palha do milho Serve para alimentação De boi e vaca E não vem alguém pedir Aqui para enrolar cigarro Também não? É muito difícil É muito difícil Uma coisa que eu não recomendo É o tabagismo É, então tá bom Vamos passar para a próxima cultura aí A próxima cultura aqui seria Vamos supor aqui O café também Que é importante, né O café Para o homem do campo Sempre Ele é o necessário É o básico, né Se for depender De comprar o café Além de não tomar um café Assim, feito na hora Fica muito caro Muito caro, né Você já comprou café De vez em quando, não? Não Alguma vez já comprou, né Alguma vez já Mas eu não gosto Eu prefiro comer o café Tá certo Legal E aí o café Você tem quantos pés Mais ou menos aí? Mais ou menos Eu tenho 12 pés produzindo 12 pés E dá para a família o suficiente? É o suficiente Para a minha despesa Mas eu pretendo Produzir muito mais E também pretendo Produzir em espécie Comercial Se eu puder Qual o próximo? Isso aqui é o que nós chamamos O caipio da roça É mandioca, né Mas a aipim É bastante conhecida Comercializada Industrializada Mas é o principal produto Também do âmbito do campo Ela faz Ela serve cozida Frita Extrai a farinha O amido, né Mas você costuma fazer farinha aqui? Faz também Sempre quando a gente quer Uma farinha melhor A gente faz E eu digo que é o básico Sabe por que é o básico? Que ela é uma planta Que ela é sempre perene Ela aguenta Até 4 anos na terra Sem mexer nela Se for lá tirar Ela não dá a cozinha E se não tiver boa para cozinhar Ela pode fazer bolo Ela dá bolo Ela dá a farinha E o amido conserva Então é uma planta Que ela passa Assim Período de seca Ou uma tempestade de granito Assim E ela depois de produzir Ela resiste, né E é uma comida alternativa também Que ela vai prolongar Por muito tempo Conservada Você planta mais ou menos Que área de mandioca Ou quantos pés? É uma área de mil pé Mil pé mais ou menos O suficiente para comercializar um pouco E ter suficiente para o ano inteiro Para o ano inteiro Esse aqui é uma É um tubérico É um inhame, né Também que deve ser plantado As pessoas da roça Porque é um alimento rico E ele também é sempre perene Ele pode ficar 3 anos É uma única plantação Que ele ainda consegue servir para alimentação Ele aguenta na terra nos 3 anos? Ele conserva nos 3 anos Ele pode não ser mais Maciozinho Útil para o comércio, né Mas para o consumo ainda ele é bom Agora fala uma coisa para mim Ô Zé Eu estou vendo os seus produtos Assim que são Bonitos Vistosos Grande, né Você usa que tipo de adubação? Esse daqui não contém adubação nenhuma Esse que você está mostrando não tem nada? Isso aqui é natural Mas e o seu milho e feijão? O milho tem uma adubaçãozinha É Tem um básico É o NPK básico Para corrigir a deficiência do solo Mas você não bota o fosfato, calcário, nada? Calcário, usa calcário Calcário você Tem que corrigir o solo, faz análise Ah, você faz análise? Faz análise Se precisar você coloca? Coloca, se não precisar não Você não coloca azói? É, coloca o adequado, né Aquilo que é adequado para a planta E fosfato você não coloca? Ele fosfato de araxá, não? Usa fosfato simples Fosfato simples? É super simples E você faz compostagem aqui, não? Faço Mas eu uso fazer A sua compostagem é racional Ou você vai empilhando as coisas lá? Como que é? Não, eu uso folha de bambu, né Misturado com o esterco de animal De vaca, principalmente Não uso de cavalo E não recomendo Não usa de cavalo? Não, não Por que, hein? É, o esterco de animais Cavalo Ele tem uma substância também Que é prejudicial à saúde A próxima é a batata doce também Que o cultivo é fácil E todo mundo na roça pode ter Que é uma cadeia alimentar nutritiva E ela faz bem para a saúde Tá, eu estou vendo aqui Você planta mandioca, inhame e batata doce, né? Batata doce Eles tem mais ou menos a mesma função na alimentação Qual que você come mais deles? Olha, o que mais come é a mandioca frita e o inhame frito E o inhame frito? O inhame frito Ah, que interessante O inhame frito Como é que você faz o inhame frito? Você cozinha ele, depois frito? Não preciso cozinhar, não Frito é a mesma coisa da batatinha Frito é a mesma coisa de batata frita, assim? E é mais gostoso É mais gostoso? E menos prejudicial à saúde Não tem problema Aham E a batata doce, você come? A batata doce pode ser assada e frita também Frita também Frita, ela é boa também de ser frita Então eu vou arriscar dizer A batata doce você vende a maior parte da produção? Vende Porque vocês não vão conseguir conseguir não aqui, né? E você não faz doce com alguma coisa sua aqui? É, ela dá doce também, né? Mas aí vocês fazem doce aqui com ela? É, faz pro gasto, né? Vai pro gasto seus Só pra despesa, né? Aham Pra vender não Pra vender não O próximo aqui nós vamos mostrar As hortaliças, né? Aqui tem a couve E tem o hermeirão Que é chamado também como erva italiana Erva italiana? Erva italiana E é muito bom pra fazer o refogado E vocês comem esse hermeirão aí? E tem também aqui a cebolinha, né? A salsinha Tá certo Que são condimentos que é útil pra saúde também Que não vai faltar numa horta Do homem do campo, né? Agora aqui nós vamos pra As plantas alternativas Que não... Essa aqui é a rama da batata doce, né? Aham Ela pode ser também utilizada a folha, né? Que é recomendada também pra quem tem problema de anemia Como é que usa a folha da batata doce? É, se faz no refogadinho da folha, né? É, não pode ser muito porque ela é muito forte É forte É forte E essas outras plantas aqui Que são a alternativa Que talvez seja pouco conhecido Que pode ser usado na salada também, né? Que é o dente de leão Que não é cultivado, né? Isso sai na natureza Isso aí dá sozinho Dá sozinho Dá sozinho E também se secar a raiz dele É, secar e torrar Ela dá um cafezinho Faz o pó Você já fez esse cafezinho? Eu já cheguei a tomar E aí, que gosto tem? É semelhante Parece café Parece café É semelhante E aqui tem o O mentruz também Que não é cultivado Que ele é utilizado na salada, né? E é fonte de iodo Que faz bem pra saúde Pode fazer assim um xarope também Pra tosse, esfriado E também não é cultivado E esse aqui é o agrião selvagem, né? Muito conhecido também Que é uma planta alternativa, né? Que ele... E esse aqui não é cultivado, né? Ele sempre aparece na água Isso aí dá sozinho aí? Ele dá sozinho Ele nasce, cresce sozinho Mas ele só sai também no inverno Só sai no inverno? No inverno No verão você não vê a cara dele? Não vê a cara dele Na primavera ele já floresce e some E some? Ele grana, dá a semente Derruba a semente na água E a semente fica na beira da água E vai nascer no próximo inverno E esse aqui é o tomatinho Tomatinho azedo É o mais conhecido como tomate tapé, né? E a folha dele também é utilizada Pra fazer um mexido com ovo, né? A folha do tomate? A folha do tomatinho Nossa! Ela pode se rasgar E for um mexido com ovo E ela também tem um efeito medicinal Contra a mancha de pele Proveniente de problemas de fígado E aqui tem o É o cambará Mais conhecido como açapê, né? Que também o broto dele Bem molinho É comestível Tá É aquele frito com ovo também Tem sabor de sardinha Por isso que é conhecido como açapê, né? Pegar o broto bem Viçoso, molinho E passar ovo e farinha de rosca Ou farinha de mandioca Qualquer que seja Temperado E fritar E ter o sabor de sardinha E também tem a folha da abóbora, né? Que é também alternativo Que aproveita a folha É conhecida como cambuquina, né? Certo Que dá pra fazer uma sopa É muito bom É muito rico em vitamina E é nutritivo E outro alternativo também É o coração da banana, né? Que Ele é difícil de ser preparado Porque Ele é meio pegajoso Mas Ele picadinho É ferventado Nas três águas aí E depois fazer uma farofa É bastante saboroso Tá E tem que tirar Tem que fazer três trocas de água, né? Três trocas de água fervente Pra poder tirar A acidez da Da resina Tá certo E essa aqui Não é cultivada também Bastante conhecida Até comercializada Em algum supermercado Alguma feira Livre É a serralha, né? A serralha pode ser Refogada E pode ser cru também Na salada É muito bom pra saúde E tem essa outra variedade aqui Que é da mesma família, né? É... Você come essa aí também, não? Essa aqui Ela tem espinho na lateral da folha Isso, ela é meio diferente É meio diferente Deixa eu filmar bem pertinho Isso Ela tem um diferencial da outra, né? É... A folha dela não é repicada E ela tem uma serra na beira da folha Ela é mais espinhenta É mais espinhenta Você falou que come as duas? Come as duas Ela pode ser utilizada Tem que tirar o espinho dela, né? Uhum... E pode ser utilizada Inclusive ela é bom pra baixar o colesterol É bom pro coração E ela é gostosa como a outra, não é? É mais amarga É mais amarga? É mais amarga Ah... E a outra alternativa também É essa aqui É o Iacon, isso? Essa é a raída da serralha Isso é a raída da serralha? É a raída da serralha Isso aqui é o tronco da serralha, né? Ah, não acredito Eu tô pensando que é aquele Iacon, rapaz Não é E essa aqui é a raída da serralha Uhum... E por que serve isso aqui também? Isso aqui pode se fazer Se alguém nunca viu falar A rapadura amarga Como é que é isso? Rapadura amarga? Rapadura amarga É Se pegar um punhado dessa raída da serralha aqui E colocar uns 3 litros de água E ferver Um determinado tempo Depois coma E coloca a mesma proporção de açúcar E a pura E ela vai dar uma consistência E forma uma rapadura de cor esverdeada E fica um sabor amargo Uma rapadura que fica doce e amargo, então? Doce e amargo E é muito bom pra problema de fígado Nossa, que interessante isso, hein? É Será que se colocasse no caldo de cana que tava apurando também acho que daria, né? Daria, com certeza, né? E por último também a recomendação pra cada um de nós na roça é a cana de açúcar, né? É, que isso aí a gente devia ter falado antes, né? Antes falado antes Não é alternativa, né? Não é alternativa, isso aqui é o básico, né? É São comidas também, é planta básica que é muito utilizada, né? Tem uma utilidade muito larga na vida do homem do campo também Escuta, pra que que você usa a cana aqui? Então conta aí quais são os usos que você dá pra cana? É, a gente toma o caldo de cana, né? E fabrica o melado, ele faz os doces, né? A rabadura, a talhada de cana Você faz aqui? É, às vezes faz, pra despesa, quando dá vontade de fazer Tem a cana, a gente faz A sua talhada como que é? É, é feito do melado com farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca Então por isso que a mandioca é uma planta que não pode ser deixada de ser produzida, né? Ser cultivada E você não bota gengibre na sua talhada? Gengibre, pão, gengibre, fica melhor Pode colocar minduim Minduim também? Minduim realça o sabor da talhada, né? Fica muito mais gostosa E então será que faltou alguma coisa? E faltou aqui umas ervas medicinais, né? Umas medicinais, é Uma das principais, né? Que tem várias, né? Mas as principais são aqui a hortelã melissa, né? Que tem o mesmo efeito da hortelã E esse, o bálsamo, caseiro Que também é muito útil fazer um consumo dele à noite pra deitar e de manhã, né? Pra que que serve esse bálsamo? Esse aqui, pegar uma folhinha dessa aqui, esmagar em meio copo de água À noite e adoçar com uma colher de mel Ela delata os vasos sanguíneos E não deixa, entupiveia, essas coisas Prepara a arteriosclerose, né? E de manhã cedo ela delata os broncos respiratórios E provoca bem-estar Aí não toma com mel É uma folha, duas folhas Em meio copo de água em jejum É meia hora antes de tomar café E ela serve pra problema de gastrite, de úlcea Queimação Até a pressão E você usa isso aí normalmente? Eu uso, eu uso constante Tá, então já que nós estamos falando de plantas medicinais Você toma algum medicamento de farmácia ou não? Não Nada? Não Aqui na sua casa alguém toma alguma coisa? Não, graças a Deus ninguém toma Dessas ervas aí que você está apresentando Tem alguma que você usa todos os dias? Não, todos os dias não Não Às vezes o chazinho de camomila O chazinho de camomila ele provoca bom sono E também a camomila é um antivírus natural Antivírus? Antivírus, é antivirose Então o chá de camomila ele provoca o bem-estar total Sem contraindicação Tomada adequadamente Então a gente usa constantemente isso aqui Então daria pra usar pra gripe também, né? Pra gripe, pra má digestão, né? Uhum Desfriado Zé, você está vendo umas buchas aí? Você usa essa bucha pra alguma coisa ou não? Uso isso aqui, é Uso pra lavar Pra lavar louça, né? Pra lavar louça? Pra lavar louça e pra tomar banho também Então você não usa esponja? Não De plástico? Eu uso, mas é alternativo, né? Não é Não é O grosso é esse aí, né? Esse aqui é a melhor Eu estou vendo que tem o pé de chuchu ali Você não falou do chuchu Por que você não falou do chuchu? Você está desprezando ele, Zé? Não, eu não estou desprezando o chuchu, né? Eu acho que está, sim Porque chuchu dá sozinho, o que é? É, o chuchu é mais... É bem comum, né? É muito comum? É muito comum O chuchu encontra em qualquer lugar Enquanto em qualquer lugar Mas vocês comem chuchu? Come Come a folha de chuchuzeiro também, não? A folha não A folha não? Não Não precisa, né? Com tantas coisas de baixo A folha baixa a pressão demais, né? Tá certo Atrás de você tem uma coisa também que você não falou O urucum Urucum Você usa o urucum, não? Uso o urucum Para botar, fazer o colorau, botar no arroz? Faz o colorante, né? Aham E a semente dele também Ela é... É utilizada para combater também, baixar o colesterol, né? Ah, é? É Mas isso aí é chá que faz, não? Não, põe de molho na água Num copo d'água, um tanto de semente E vai tomando aquela água Aham Mas isso tudo que você está me contando Você faz também ou você só sabe? Não, eu não faço Graças a Deus eu não faço, né? Mas tem pessoas que procuram comigo para fazer Para fazer? Ah, eles vêm buscar aqui com você Vem buscar E o colorau, como é que você prepara? É, o colorau você esmaga um pouco de semente com um pouco de fubá Ou farinha de milho para tirar a tintura Mas como assim no almofarizinho? No pilãozinho No pilãozinho pequeno Então Zé, eu quero saber o que você usa o limão além de temperar a salada? Então, o limão além de temperar a salada Ele usa também para temperar a carne, né? E essa, a casca É com uma faca bem afiada É, tira um pouquinho da casca de cima dele aqui E depois corta ele E deixa ele dentro de uma vasilha com água De molho para uns oito dias E depois lava bem o amargo dele E faz um doce E dá um doce cristalizado É muito saboroso Ah, você faz cristalizado? Faz Fica durinho então Fica Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam Estou vazio Estou vazio Se agustiam E duvidam de você Você chega perto dele E mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor E a escola? José, seria a escola ou não? A escola eu consegui ir na escola um ano Um ano? Um ano no primário Dos onze aos doze Ah, dos onze aos doze Até os onze anos eu não pude ter acesso à escola Devido ao trabalho no campo, né? Então o motivo de você não ter ido na escola foi esse? Foi Mas tinha escola aqui no bairro? Tinha escola, tinha professor Tinha professor tudo? Tinha Mas aí você queria ir E os seus pais não deixavam? Como que era? Era uma época que não esquentava muito Não era exigido, né? O aluno, o jovem a estudar Então quer dizer que Seu pai também não esquentava a cabeça? Não esquentava a cabeça E eu não sinto nada a não ser estudado não Porque eu sou feliz no campo Sou feliz com aquilo que eu faço E tenho certeza que o que eu faço Aquele que você verá e fazer Vai vencer Porque estudar é importante É uma coisa que eu recomendo para os jovens Que não brincar com a vida Estudar Mas também o conhecimento aqui da natureza É importantíssimo A natureza É um livro aberto, né? Basta aprender a ler Basta aprender a ler A partir de hoje Basta aprender a ler Basta aprender a ler